Cera, lâminas, laser e muitos cortes. Você já sofreu bastante para ter pernas lindas. Conheça a Retrata Body & Legs Be Emotion, a solução que remove os pelos do corpo sem dor nem esforço. Em segundos ele remove os pelos indiscretos, sem sabonete, sem cremes e sem água. Você pode usá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar, sem cortes nem machucados na pele. Retrata Body & Legs possui tecnologia alemã para remover até os pelos mais finos e curtos com um sistema inovador de quatro cabeças flutuantes que se adaptam e contornam as curvas do seu corpo com perfeição. Sua luz integrada em LED revela até os mínimos detalhes e ajuda a remover os pelos com mais facilidade, sem cortes e sem dor. Gentil e ergonômico, ele é perfeito para todos os tipos e tons de pele. Retrata Body & Legs Be Emotion é mais uma exclusividade que você só encontra aqui.